Hoje eu separei pra gente uma receita dos nossos irmãos argentinos. Que tal empanadas? É um pastel de forno com a massa macia, bastante recheio pra ninguém passar à vontade. Você vai ver que é um lanche diferente e bem fácil de fazer. Quem sabe você já até viu aí numa lanchonete na sua cidade? Olha, eu te falo que é delicioso, viu? E aqui, você sabe, a gente vai deixar tudo mais prático, desmistificar tudo e você vai ver que não tem mistério nenhum. Então vem aqui comigo, a gente vai começar aqui pela massa. E olha só, essa massa geralmente é feita inclusive com banha de boi. Só que, como banha de boi é um pouco mais difícil de achar, a gente vai fazer aqui hoje usando manteiga, tá? Mas se você quiser, pode usar aí, se você tiver na sua cidade, uma banha de porco de boa qualidade, coloca aqui também que fica maravilhosa nessa receita. Mas a velha e boa manteiga, que vocês sabem que eu adoro, vai ficar super tranquila aqui, vai ficar ótimo pra gente nessa receita. Aqui, uma das dicas é a gente pegar e dissolver o sal na água, antes da gente começar a misturar essa água por aqui. E eu te conto que essa receita é bem original, viu? Tô com água gelada aqui, viu gente? Isso é importante. Vai deixar a nossa massa mais crocante, mais gostosa. Essa receita é original. Eu fiz uma viagem há algum tempo atrás pra Argentina, e lá eu tive algumas aulas com uma argentina, e a gente cozinhou junto essa receita. Então, eu vou ensinar pra vocês exatamente como eu aprendi por lá, e foi uma experiência maravilhosa que eu tô aqui multiplicando com vocês. Então, bora carimbar o nosso passaporte também pra Argentina. Tô com farinha de trigo aqui, já dissolvi o sal na nossa água, e agora a gente vai fazer uma espécie de um vulcãozinho aqui, ó, no meio da tigela, pra receber a água. E pode colocar ela toda por aqui, ó. Junto com a água, a gente vai colocar a manteiga. Eu gosto de colocar ela rapidinho ali no micro-ondas. O ideal é que ela não fique muito quente, senão não adianta colocar a água gelada. É só pra derreter mesmo, pra gente conseguir incorporar direitinho aqui a manteiga, junto com a farinha, de uma forma que não fique com aqueles pedacinhos de manteiga aqui. Vou começar a mexer aqui com a própria colher mesmo, mas depois a gente vai colocar a mão na massa. Olha só que maravilha! Essa receita aqui, a gente vai fazer mais ou menos umas 20 empanadas. Então dá pra fazer uma festa gostosa aí em casa. Vocês vão ver. E olha, a massinha dela é muito gostosa. Ela fica meio macia, depende da espessura que a gente for abrir aqui. Ela fica um pouco mais macia se você abrir ela um pouco mais grossinha, mas se você quiser abrir ela bem fininho, nossa, ela fica numa crocância deliciosa. É uma tentação, viu? Agora a gente vai vir aqui pra pedra, pra gente poder amassar com a mão essa massa, ó. Porque você vê que quando a gente mistura aqui com a colher, ela incorpora, ela mistura aqui, mas na hora que a gente pega e começa a colocar a mão na massa, é quando ela se junta, ó. A ideia não é sovar muito tempo, é só juntar mesmo. E aqui a gente vai só juntar essa massa toda, pra ela ficar bem unida, bem homogênea, bem lisinha. E eu não quero sovar ela demais, porque se eu sovar ela demais, eu vou desenvolver o glúten nela. E aí ela vai ficar mais elástica, igual um pãozinho. Essa massa, ela se assemelha mais a uma massa de torta do que a de pão. Olha, tudo que eu sei é que ela é muito gostosa. Repara que ela não vai ovo, que é uma coisa que vai em muitas massinhas. E bom que como a gente pegou e dissolveu a água, o sal na água, significa que o sal vai estar bem espalhado, bem distribuído aqui nessa massa nossa. E aqui você vê que já juntou toda a massinha, ela já tá aqui um pouco mais homogênea, mas não preocupa, que ela vai ficar mais macia depois que ela pegar e descansar. A gente tem que dar um tempinho pra ela, pra ela pegar e ficar mais confortável. E depois ela vai pegar e fica bem fácil da gente pegar e abrir aqui, tá? Olha só, juntei toda ela. Vou passar um plástico filme. Vou levar ali pra geladeira, pra ela descansar uma meia horinha, tá? Hum, e essa massa, gente, fica muito boa. Você vai adorar. Você pode, inclusive, usar essa mesma massa pra fazer outros tipos de pastel de forno. Eu já deixei uma descansada aqui pra gente poder continuar trabalhando, né? E eu não sei se você sabe, mas a empanada, ela é muito presente em toda a América Latina. A gente tem versões dela em outros países, como na Colômbia, na Venezuela, a gente tem que elas são chamadas de saltenhas e não empanadas. Somente na Argentina que ela tem esse nome. Mas, como eu estou trazendo pra vocês uma receita que eu aprendi por lá na Argentina, eu resolvi chamar de empanadas mesmo. Ela vem da Pérsia e depois elas foram levadas pelos persas lá pra Espanha. E depois na Espanha. Claro, veio cá pra América Latina. Gente, pra abrir aqui a nossa massa, eu peguei e só dei uma limpadinha aqui na bancada, né? Que a gente estava abrindo, homogeneizando a nossa massa. Aproveitei pra limpar enquanto eu estava te contando a história. e agora só polvilhei um pouquinho de farinha aqui. Não precisa de muito, é só um pouco pra ajudar a não grudar muito aqui pra gente poder abrir a nossa massa com tranquilidade. Tiro aqui do plástico filme. Repara que ela parece que quase pega mais umidade, olha. E ela geladinha, ela pega e fica bem mais maleável. Você pode fazer, inclusive, de um dia pro outro, deixar ela ir descansando. Quanto mais você descansar, é melhor. Mas pelo menos meia hora é o que a gente precisa por aqui. Gosto de fazer uma bolinha aqui, ó, trazendo as bordas pra dentro. E depois coloco aqui no meio pra gente começar a abrir. Eu gosto geralmente de pegar e já abrir um pouquinho aqui com os dedos, que isso facilita da gente abrir com o rolo de massa. Eu vou pegar e vou abrir uma massa grandona pra depois a gente ir cortando. Mas se você quiser abrir disquinho, igual de pizza, uma de cada vez, pode também, ó. Vou espalhar um pouquinho aqui da farinha aqui por cima. Polvilhar um pouquinho mais de farinha aqui. E agora é aquele trabalho da gente abrir a nossa massa. Eu gosto sempre de colocar o rolo no meio da massa e ir levando pra frente e pra trás. Na hora que você pegar e ver que ela abriu um espaço oval, você vira e faz a mesma coisa. No meio, pra frente e pra trás até a gente abrir. Massinha aberta. Agora a gente já pode pegar e cortar as nossas massas. Pra isso, eu vou te mostrar aqui. Você pode usar um aro daqueles de tipo de confeitaria, sabe? Cortador. ou então você pode usar um pires. Um pires, um potinho que você tem em casa. Marca aqui o tamanho que você quer e gira a faca. Pronto. Sem mistério. Você não precisa de nenhum tipo de utensílio a mais. Eu geralmente gosto de pegar passar a faquinha e aí com a ajuda da própria faquinha eu levanto esse pires. Olha só que fácil. E você pode fazer aqui a empanada do tamanho que você quiser. Eu tô usando aqui só pra você ter uma referência. Olha só. A mão tá suja de farinha e não tem jeito, né gente? A gente tava abrindo aqui. Ó, aqui vai dar uns 10 centímetros mais ou menos. É o tamanho que eu acho legal pra uma empanada. Você pode fazer ela menorzinha do tamanho de um coquetel pra um evento pra um aniversário. Ou quem sabe até um pouco maior pra um lanche. Ah, vou fazer um lanche levar pro trabalho pra escola. Porque essa receita ela é deliciosa. E ela é um lanche diferente que você pode pegar e compartilhar num piquenique. Fica deliciosa mesmo. Olha só que maravilha. E facinha de fazer. E o quanto que essa massinha é gostosa. Hum, maravilha. Eu já vou terminar aqui de fazer os nossos disquinhos. Enquanto isso, eu já vou preparar aqui pra gente começar a fazer o nosso recheio. Deixa eu limpar a mão aqui rapidinho. E aqui pra fazer o nosso recheio, eu já vou aproveitar aqui e te mostrar que a base do nosso recheio vai ser a cebola e eu vou usar também a alcatra. Eu deixo ela sempre tampadinha assim que é melhor pra ela ficar bem fresquinha. Essa aqui, eu vou pegar e vou te ensinar a cortar ela bem na ponta da faca. Você pode também fazer ela com carne moída ou também com outras carnes, com outros ingredientes. Por exemplo, frango desfiado, você pode fazer com calabresa, você pode fazer com palmito, berinjela, fica maravilhoso. Olha, uma variedade de recheios aqui que é divino. Pra fazer o nosso recheio, vou pegar aqui uma frigideira bem grande. Tô usando uma wok, mas pode ser a frigideira que você tiver em casa. e vou já aquecer aqui um pouquinho da cebola. Você vê que vai... Tradicionalmente se usa banha aqui também, mas tô usando a manteiga como um substituto porque eu acho que fica bem gostoso, bem saboroso. A gente não perde, não. Mas se você quiser fazer ali um pouco mais raiz, pode usar a banha de porco ou a banha de boi se você tiver acesso. Já deixei, enquanto a minha cebola, a minha manteiga vai derretendo aqui, deixa eu te mostrar. Eu peguei a cebola mesmo tradicional nossa e cortei em meia lua. Você pode cortar ela julienne. O importante é ela ficar meio fininha assim. Lá se usa fazer ela mais comprida pra que ela também faça um pouco das vezes da carne aqui também. A gente faz aqui na proporção de 50% a 50%. 500 gramas de cebola, 500 gramas de carne. E isso, além de deixar mais econômica a sua empanada, ela também vai deixar mais gostosa, vai dar um sabor todo especial. E essa textura, esse tipo de corte é importante pra gente conseguir fazer isso, dar o sabor e a textura que a gente quer aqui pra nosso empanado. Eu deixei o fogo aqui no fogo médio, tá, gente? Porque eu quero deixar essa cebola caramelizar, trazer aquele adocicado da cebola pra cá, sabe? Pra ela ficar bem gostosa. pra ajudar ela a murchar, já vou temperar com um pouquinho aqui do nosso sal, porque o sal ajuda a puxar a umidade, a água da cebola pra fora dela. Então, isso, além de temperar, vai ajudar a gente no cozimento. E aqui a gente deixa, então, no fogo médio, ela pegando e ficando aquela corzinha transparente, bem gostosa, saborosa. Ela vai trazer aquele toque meio agridoce. Tem gente que gosta de colocar azeitona na empanada. Eu, nesse caso, vou ser purista, vou fazer a receita que eu aprendi por lá, em Mendonça. Maravilhosa aquela cidade. Lindo pra quem gosta de vinho, viu? Aqui, vou pegar e vou te mostrar como a gente faz o corte dessa carne. Tô usando alcatra porque é um corte mais macio. se você quiser usar, pode ser o contrafilé. O importante é que a gente tire o excesso, qualquer excesso de gordura que tenha por aqui, ó. Tem um pouquinho de gordura, de nervinho? Você pega, faz uma limpeza, pede pro seu açougueiro fazer isso. Ele vai te, o corte que a gente faz aqui, ele se assemelha um pouco ao corte que a gente faz pra steak tartar, que a gente fala que é na ponta de faca, sabe? A gente pega, vai fazer algumas tiras. Depois que fez as tiras, a gente coloca elas juntas. Aí faz algumas fatias bem fininhas. E aí sim, pega e faz espécies de cubinho. eu tento não ficar repicando muito a carne nesse caso, porque senão ela fica com tamanhos diferentes. Mas como eu te falei, você pode fazer também com ela moída. Mas aí, tenta pedir pra moer só uma vez pra ela ficar com uns pedacinhos um pouquinho maiores. Mas eu te garanto, viu? Quando você pega uma empanada com ela picada na ponta de faca, faz diferença. Eu acho que fica um pouquinho mais saborosa. Mas se você quer praticidade, vai na moída mesmo que dá certo. Lembrando que você pode fazer com outros recheios. Pode ser com carne de porco, pode ser com frango, pode ser com linguiça ou até mesmo várias opções vegetarianas. E aqui, gente, já tá toda picadinha. Você vê que ele vai ter alguns pedaços um pouco maiores do que a carne moída. Isso significa que você vai ter aqueles pedacinhos que você vai sentir todo o sabor nele. E como ela tá bem picadinha, eu nem preciso pegar e temperar antes. eu só vou temperar aqui na frigideira mesmo. Olha só como é que tá aqui a nossa cebola. Ela já tá bem murchinha, transparente, com aquele sabor maravilhoso. O interessante é, às vezes, a gente deixar ela começar a dourar um pouquinho pra gente poder colocar a carne. E aí, a gente tempera. A gente vai usar hoje o chili ele em pó e também um pouco de cominho. Esses dois juntos aqui ficam maravilhosos. E agora a gente já pode colocar, então, aqui a carninha pra ela ir dourando. Olha só. Agora coloca com a frigideira bem quente pra que ela dê o mínimo de água possível. Quanto mais quente tiver essa frigideira, agora ela vai ser melhor pra nossa carne. e agora a gente vai envolvendo aqui a carne toda com essa cebola caramelizada maravilhosa. Nossa, minha boca já enche d'água. Tem o João Paulo que trabalha aqui com a gente, que é o nosso cinegrafista, que fica atrás dessa câmera que tá aí com você, que vocês estão vendo, que eu tenho certeza que ele já tá pensando assim, ó, queria pegar um pãozinho e dá uma chuchadinha assim com esse molhinho aqui, ó. Só terminar de temperar e a gente põe ali no pãozinho, tipo um buraco quente, sabe? Hum, pensa só. Quando a nossa carne começa a dourar aqui, eu já vou pegar e já vou fazer aqui os temperos. Vou colocar tilha em pó. Se você não conhece tilha em pó, é basicamente uma pimenta malagueta, moidinha. Então se você não achar, não se preocupa, pode colocar um pouquinho de molho de pimenta aqui. É pra dar aquele, hum, gostinho especial. Pode ser pimenta calabresa também, funciona bem. E cominho, que é também um tempero bem comum, uma especiaria comum aqui na América Latina, tanto do Brasil quanto na Argentina. É um tempero que a gente gosta bastante. Mas aqui você pode brincar também, fazer do jeito que você gosta. Raquel, eu não gosto de cominho, tem muita gente que me fala isso nas redes sociais. Então não precisa colocar, pode colocar aqui quem sabe um pouquinho de canela, fica delicioso. Hum, e agora tem que temperar com sal também. Sal ao gosto, tá gente? Do jeito que você quiser. Deixa ela aqui dourando mais um pouquinho. e ó, cheirinho, já vai tomando conta da casa. É gostoso demais, é gostoso demais. Isso aqui desse jeito pra mim já tá maravilhoso. Olha só, pra complementar aqui o nosso recheio, além desse refogado delicioso, eu vou usar ovo cozido, só peguei, cozinhei o ovo e eu vou te contar como que a gente fez isso. deixei a água fervendo e depois que a água tava fervendo coloquei o ovo. Depois que ele coloquei o ovo eu vou contar ali 10 a 11 minutos que é o tempo do ovo ficar com a clara bem cozida, a gema bem cozida. Nesse ponto eu já tiro e coloco numa tigela com água pra ele parar o cozimento e na hora que ele para o cozimento e a gente resfria o ovo fica mais fácil da gente descascar porque o ovo contrai. Então isso vai facilitar a sua vida. aqui eu já vou desligar vou deixar ele resfriar aqui só um pouquinho pra gente poder montar as nossas empanadas e você vai ver como que rechear e pegar e fechar as empanadas é bem fácil. Aproveita já deixa o seu forno aqui pré-aquecendo 180 graus que a gente vai assá-las rapidinho. Gente, já deixei resfriando aqui um pouquinho e agora eu já vou poder colocar aqui um pouquinho de cheiro verde que eu gosto só pra dar um toquezinho fresco e calma que eu vou te mostrar aqui o que a gente pode fazer com esse aqui. Deixei aqui então bem gostoso é importante ele tá um pouquinho mais frio gente não pode colocar totalmente quente se você puder até deixar na geladeira pra ele tá totalmente frio é ainda melhor porque ele vai fechar mais fácil e não vai umedecer aqui a nossa massa. Aqui a gente pega e coloca uma colher de sopa do recheio no meio depois vem aqui com um pedacinho de ovo tradicionalmente lá na Argentina não deixa o ovo muito picadinho mas também fica do seu gosto se você quiser deixar ele mais picado pode colocar também. Tô fazendo a receita aqui tradicional meia azeitona verde então de um lado um pedaço de ovo do outro lado a azeitona pego um pouco aqui de água passo aqui na borda isso vai ajudar a gente a fechar a nossa empanada só pego puxo aqui dou uma apertadinha aqui na borda olha só pra unir as duas bordas e aí a gente vai fazer aquele acabamento Raquel quero fazer assim só as vezes apertar com o garfo tá tudo certo mas deixa eu te mostrar como é que você faz aquela espécie de rendinha aqui vou tentar virar aqui pra vocês olha só a gente vai pegar aqui puxa essa parte passa por cima do dedo e aperta vem com o dedo onde você tinha apertado e aí você puxa a pontinha que ficou aqui passa por cima do dedo e aperta e assim a gente vai indo olha faz aqui um elásticozinho e vai fazendo uma espécie de uma rendinha olha só que coisa linda e aí a gente vai fazendo um pouquinho mais rápido quando a gente faz mais ou menos nessa textura ela fica um pouquinho mais macia a nossa massa mas se você quiser pegar e fazer ela mais crocante é só deixar a massa mais fininha tá aqui pra finalizar tradicionalmente você pode pegar e usar a massa tanto ela sem pincelar quanto você pode fazer também a massa pincelada com o que a gente chama de egg wash que é só a nossa gema com um pouquinho de água e aí a gente pega e pincela aqui por cima se você quiser sem o pincelado de ovo pode se quiser com o pincelado de ovo também fica maravilhoso eu vou te mostrar como é que fica as duas vou terminar de fazer aqui e aí a gente vai experimentar junto é só agora a gente levar pra assar durante 25 minutos forno pré-aquecido 180 graus peguei e deixei algumas aqui com pinceladas com ovo e as outras 100 vamos ver como é que fica ai que delícia esse festival aqui de empanada gente ai eu tenho que te mostrar como é que ela fica por dentro olha só essa aqui é aquela que eu te falei que eu pincelei com o egg wash ou seja com aquela gema e essa aqui é 100 você pode escolher como você prefere eu acho as duas lindas são belezas diferentes mas vamos experimentar vou pegar e vou cortar aqui no meio tá bem quentinho olha aqui a fumacinha e olha como é que ele fica suculento por dentro que coisa mais linda aí de um lado tem a azeitona do outro lado tem o ovo qual que a gente vai primeiro foi novinho e vou colocar aqui um molhinho chimichurri fresco que é super típico de lá também uma delícia ele é com ervas frescas vamos experimentar nossa gente olha você acha que pastel de carne é bom? experimenta esse que eu vou te contar uma coisa é muito bom não é pouco bom não é muito bom essa massa ela é sensacional divina muito saborosa macia mas ao mesmo tempo ligeiramente crocante e como a gente colocou ali as especiarias nessa carne que tá cortadinha ali na ponta de faca com a cebola olha fica incrível faz em casa vocês vão entender o que eu tô te falando viu pode ter certeza gente vou continuar comendo isso aqui tudo porque assim tá muito bom muito 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 bom mesmo mas o nosso encontro acabou agradeço você mais uma vez pela sua companhia bom demais ter você aqui comigo deixo aqui meu beijo pra você meu abraço apertado se cuidem e até a próxima tudo